Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Já faz mais de dois mil anos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Portanto, o nosso Salvador tomou um corpo carnal como o nosso, sujeito às mesmas dores, aos mesmos cansaços, aos mesmos sentimentos. Veio aqui para cumprir uma linda missão, dolorosa, porém maravilhosa. Veio anunciar o reino de Deus, falar que uma linda pátria nos espera e dizer que agora, através do sacrifício que Ele fez por nós, temos o direito de herdá-la. Ele morreu no madeiro da cruz para nos dar vida através do perdão dos nossos pecados e da aceitação de tê-lo como nosso legítimo e único Salvador. Se fez cordeiro, foi imolado, através de sua morte, nos trouxe a vida. Através do seu sofrimento, nos trouxe alívio, nos trouxe consolo. Através do seu perecer, nos trouxe esperança. Se fez o nosso pastor, Agora, nós somos ovelhas que têm uma direção. Temos um aprisco, pastos verdejantes, bebemos da água cristalina, temos uma vara e um cajado que nos consolam enquanto vivemos aqui, neste mundo de angústia. Temos um Senhor, um pastor, que nos justifica na presença dos nossos adversários, preparando-nos sempre uma mesa farta na presença deles, fazendo com que o nosso coração seja transbordante de uma alegria que neste mundo não tem, mas que aqui sentimos, porque essa alegria nos é derramada por Deus e por Seu Filho e pelo Espírito Santo desde os céus. Se vivermos na fidelidade, dentro da casa do Senhor, seguindo Seus conselhos, mandamentos, estatutos, obedecendo a tudo que Ele nos ensinou, teremos longos anos de vida na face da terra. E mesmo as pessoas que, por permissão dEle, viveram tão pouco, mas viveram uma nova vida debaixo da graça, essas já estão reservadas para as bodas que acontecerão. Afinal, somos hoje a noiva, seremos nas bodas a eterna esposa. Glória ao Santo o nome do Senhor. Jesus, enquanto esteve na terra, nos ensinou a misericórdia, a compaixão, o perdão, enfim, o amor em todas as suas formas. E eu te pergunto, você, eu, nós, estamos vivendo, professando o Cristo a quem servimos da maneira como tem que ser, qual Jesus Cristo dentro de nós estamos refletindo ao mundo? Um Cristo humilde, bondoso, generoso, carinhoso, afetuoso, perdoador, como falamos, compassivo, misericordioso, ou a gente está levando até o nosso próximo um Cristo vingativo, um Cristo que fala mal dos outros, um Cristo que julga as pessoas, que não tem compaixão, que não tem misericórdia, que não cura as feridas, que não dá a mínima para o seu próximo. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é esse Jesus Cristo que muitas pessoas vivem e professam. Porque se dizem cristãs, se dizem servos e servas de Deus, mas não perdoam, vivem contendas porfias, julgamentos, têm língua peçonhenta, querem o mal do próximo, desejam que ele caia só porque acham que ele fez o mal para você ou para essa pessoa. Esse Cristo é falso, esse Cristo não salva, esse Cristo condena. o Cristo que a gente deve viver e pregar, pregar e viver, é o que ama, é o que não fala do próximo, é o que não faz fofoca, é o que não faz mexerico, é o que não espalha veneno, é o que compra e paga, é o que dá bom testemunho, é o que não escandaliza a obra de Deus. é o que não mente, é o que vive pela verdade e nos faz ter vitória pela verdade, libertação pela verdade. Por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque Jesus está sendo desvirtuado por muitas pessoas. As igrejas, muitas delas, já não pregam o Cristo verdadeiro. já não pregam as boas novas, ou seja, o Evangelho, como ele deve ser pregado. Fala-se muito em adquirir bens, em conquistar as coisas, em realizar sonhos. Isso não é errado, contudo, fala-se muito pouco da salvação. deveríamos, na palavra de Deus, estar mais concentrados, porque nela há tudo o que a gente precisa. Na palavra de Deus, há a realização do sonho, há a promessa de vitória, há milagres, há obras, há feitos grandiosos, pelos exemplos que ela tem de homens e mulheres que, através da sua fé e fidelidade, alcançaram grandes vitórias na presença de Deus. Hoje, a vida material está em primeiro lugar. Cristo, na boca de muitas pessoas, de muitos pregadores e ensinadores, está materializado, está corrompido, está manchado e cheio de pecados. Estamos, dessa forma, crucificando o nosso Jesus Cristo, devolvendo-o a uma cruz que nós estamos fabricando todos os dias. O homem está matando a mensagem do Evangelho. Está corrompendo a palavra de Deus. trago essa mensagem como um alerta. Vamos viver o Deus verdadeiro, o Cristo verdadeiro, o Cristo que morreu no madeiro da cruz com um grande propósito, o de salvar a humanidade, tirar a humanidade das garras da morte, da escuridão, das presas, dos lobos, das feras, que se pudessem todos os dias de nossa existência nos devorariam ainda vivos. Vamos pregar o Cristo que salva, o Cristo que nos leva ao reino de Deus, o Cristo que perdoa, como falamos, repetindo, o Cristo que abraça, o Cristo que tem compaixão, o Cristo que tem misericórdia, o Cristo que tem um beijo sincero e não um beijo manchado. Um Cristo que traz paz, que traz alegria por onde passa. Um Cristo que é um verdadeiro botão de rosas que vai se desmanchando em pétalas quando o vento do Espírito Santo o toma e essas pétalas vão tomando os seus amados e as suas amadas na terra e naquela casa onde tem tristeza é plantada uma alegria. Onde talvez tenha uma enfermidade e isso é trazido ali a saúde. Onde não se tem esperança essas pétalas trazem esperança. Onde umas pessoas não sabem ainda o que é a salvação essas pétalas trazem a salvação. Falam de um perdão falam de uma conversão falam de uma mudança de uma nova vida agora debaixo da graça. Meus irmãos mais de dois mil mais de dois mil anos se passaram não vamos trazer mudanças para esse evangelho vamos nos aperfeiçoar nesse evangelho amadurecer nesse evangelho buscar a nossa salvação nesse evangelho para que sejamos uma esposa realmente que possa se considerar a dileta a eleita que sejamos verdadeiramente também uma rosa de Deus aqui na face da terra uma rosa do Senhor Jesus a igreja de Jesus. você está precisando de um milagre de uma obra de uma alegria de uma felicidade de uma realização então viva o Cristo verdadeiro pregue o Cristo verdadeiro busque primeiro o reino de Deus o reino de Deus e a sua justiça e tenha fé as demais coisas te serão acrescentadas essa é a mensagem de hoje Deus seja louvado God of God Light of light Lo he abhors Not the virgin's womb Mary God Amém. 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 Amém.